Força de Mulher Segunda-feira, 30 de setembro. Nizam fica triste ao chegar à escola. Ikmet volta à casa de Inver e o alfaiate conta o que aconteceu com Sirin. Ikmet promete pegar os homens que atacaram a jovem. Nizam se comporta de forma melancólica e Inver estranha. Durante o jantar, Nizam chora e diz que é aniversário dela. Bahar fica arrasada por ter esquecido o aniversário da filha. Sarpe Alp reaparece ao lado da mulher, na mansão. No dia seguinte, Inver e Bahar preparam uma festa para Nizam. Terça-feira, 1º de outubro. O capanga de Ikmet explica que Sirin está mentindo sobre a agressão. Ikmet conta para Inver sobre a farsa armada por Sirin e deixa o alfaiate chocado. Ati se conversa com Bahar e diz que ela precisa sair daquela casa. Revoltada, Bahar mostra para a mãe os hematomas em seu corpo. Inver não consegue disfarçar o ódio que está sentindo pela filha. Em clima de tensão, todos comemoram o aniversário de Nizam. Ikmet invade a casa de Yusuf e ameaça tanto ele como Seida com uma arma. Quarta-feira, 2º de outubro. Arrasado, Arif conta para Bersan que sua mãe acaba de falecer. No apartamento de Yusuf, Seida conta para Ikmet sobre a morte da mãe de Arif e ele lamenta. Na frente de Bahar e de Atice, Inver diz que Sirin está mentindo sobre a agressão. Inver joga as fotos que Ikmet conseguiu na cara da filha. Atice fica sem palavras. Inver arranca os falsos curativos da filha. Enfurecida, Sirin diz que odeia ver Bahar e os sobrinhos em sua casa. Atice dá um tapa na cara de Sirin. Peril faz uma ligação misteriosa e avisa que eles estão com um problema porque Sarpealp quer ver uma pessoa. Sirin diz aos pais que quer fazer um tratamento psiquiátrico, mas eles desconfiam. Doruk faz perguntas embaraçosas para Atice. Quinta-feira, 3º de outubro. Inver e Atice levam as crianças ao parque, desolados, conversam sobre Sirin. Atice diz temer que a filha caçula tente se suicidar novamente. Sirin volta a aprontar e diz aos sobrinhos que Bahar pode morrer. Relis pede o número de celular de Sirin na frente de Bahar. Sirin provoca Relis. Arif chora nos braços de Bahar e Bersan vê a cena. Arif leva Bahar para casa e faz elogios a ela. O rapaz tenta disfarçar o amor que sente pela viúva. Seida consola Bersan, que lamenta os erros que cometeu no passado com Arif. Sexta-feira, 4º de outubro. Bahar pede que Atice e Inver cuidem de seus filhos caso ela morra. Sirin instiga Nisa a ouvir o que a mãe está falando. Nisan fica em choque ao saber que Bahar pode morrer. A garotinha conta que Sirin sugeriu que ela escutasse atrás da porta. Bahar decide ir embora daquela casa e Inver acompanha a enteada e os netos. Sarp Alp confronta Peril sobre o sumiço de sua mãe. Atice chega ao limite e grita com Sirin. Peril conversa com o pai e diz que Sarp Alp desconfia dela, mas ele conta que há um problema maior.